Ótima noite galera, ótimo dia, ótima tarde, aqui é o Junão, se você, eu não sei como que funciona, eu falava antes, se inscreve aqui no canal, se você estiver no Youtube, no Youtube, se inscreve aqui no canal, se você estiver no IGTV, se inscreve, me segue, eu não sei como é que se fala isso ainda, mas eu quero compartilhar com vocês que eu estou aqui na obra dos Santos Anjos, o Mosteiro Belém, aqui na Casa de Nazaré, em Guaratinguetá, é um lugar que eu gosto de vir uma, duas, três vezes por ano, para eu reabastecer as minhas energias, normalmente são retiros de silêncio que acontecem aqui, de quatro dias, e uma vez por ano tem o Seminário dos Santos Anjos também, onde a gente se aprofunda no mistério da Angeologia, para entender mais, o papel dos Santos Anjos na nossa vida, tudo isso à luz da Palavra de Deus, e o que é mais legal ainda, é que nós vamos tentar transmitir tudo aquilo que a gente aprende nas palestras, já tem uma palestra no Youtube falando basicamente sobre isso, e eu estou aqui para poder falar para você, conte sempre com o seu Anjo da Guarda, eu estou aprendendo aqui nesse final de semana, eu já tinha ouvido falar isso, porque eu vim aqui, eu estou gravando esse vídeo em 2018, meados de 2018, eu vim aqui na obra dos Santos Anjos desde 2002, e eu sempre, desde o primeiro impacto, primeira vez que eu vim aqui, eu tive essa experiência com o Anjo da Guarda, e tem vários amigos, vários familiares aí, ao longo da história da minha vida de 2002 para cá, que sabe que eu clamo muito a presença dos Santos Anjos, peço sua intercessão, e eu tenho inúmeros, inúmeros testemunhos da presença, da manifestação e da vida cotidiana ao lado do meu Santo Anjo da Guarda, e tenho sempre incentivado as pessoas a terem essa devoção. Então, independente da sua fé, independente da sua religião, os Santos Anjos, eles estão escritos na Bíblia, se você acredita na Bíblia, se você é cristão, se você é judeu, lá está falando sobre os Santos Anjos. Então, essa poderosa, não sei se eu posso falar ferramenta, mas esse poderoso instrumento que Deus deu para mim, Deus deu para você, você pode começar a utilizá-lo, porque ele está aí do seu lado, desde o seu nascimento, desde quando Deus te fez, ele te projetou, ele pensou para te dar um Anjo da Guarda. E não somente um Anjo da Guarda, mas o Anjo da Guarda é um de todos os Anjos que existem, porque são nove coros angelicais. E dentro desses nove coros angelicais, existe um deles, dos Anjos, e onde está o seu Anjo Anjo da Guarda, que foi, que tem como missão cuidar de você, exilar por você. Então, eu não sei como você está passando a sua vida, não sei o que você tem passado, mas toda essa enrolação que eu falei aqui é só para te dizer, conte sempre com o seu Anjo da Guarda. É um fiel amigo que caminha ao seu lado, que você pode conversar com ele, se abrir com ele, seja no seu travesseiro, seja no banho, ou seja no metrô, seja em qualquer lugar. Peço o auxílio dele, porque ele está aí, pronto para te ouvir e para te atender. Deus te abençoe. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui e vamos sempre mais alto.